O acesso ao capital para investimentos ainda é um calcanhar de aquiles para as PMEs nacionais. Por um lado, o cenário é caracterizado pelas elevadas taxas de juros nas tradicionais linhas de crédito disponibilizadas pela banca comercial e, por outro, o desconhecimento das alternativas mais viáveis no mercado de capitais. Para remover estas barreiras, a Bolsa de Valores de Moçambique, em parceria com a Associação das Pequenas e Médias Empresas, organizaram um workshop sobre as alternativas de financiamento e investimento via a Bolsa de Valores direcionada às pequenas e médias empresas. Obrigado. O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores, Salim Vallan, reiterou mais uma vez a necessidade de desmistificar a percepção de que só as grandes empresas podem aceder aos produtos na Bolsa de Valores, invocando assim a literácia financeira como a solução para fazer conhecer este instrumento valioso no mercado financeiro. Legenda Adriana Zanotto Para o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Innocencio Paulino, esta iniciativa proporciona uma oportunidade para a divulgação das oportunidades oferecidas pelo mercado bolsista na mobilização dos recursos financeiros e aprofunda o conhecimento do funcionamento do mercado e das vantagens. Legenda Adriana Zanotto O evento insere-se no quadro do Memorando de Entendimento entre a Bolsa de Valores de Moçambique e a APM e na senda da implementação do Programa de Educação Financeira da Bolsa de Valores de Moçambique 2017-2021, onde a literácia financeira é parte fundamental para o alcance dos objetivos da inclusão financeira e da estratégia de proximidade com os empresários e investidores.